O crime aconteceu na madrugada deste domingo na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Rio Branco, onde quatro pessoas foram executadas a queima-roupa. Segundo as informações da Polícia Militar, munições de diversos calibres foram encontradas junto aos corpos. Duas das vítimas foram executadas com as mãos amarradas nas costas. Os homens que não tiveram a identidade divulgada tinham entre 20 e 25 anos de idade. A suspeita é que os assassinatos tenham relação com disputas pelo tráfico de drogas. Segundo a Brigada Militar, os homens teriam sido abordados e executados. Projéteis de diversos calibres foram encontrados junto às vítimas. Vamos escutar agora o que o capitão da Brigada Militar, Patrick Zambelli, falou sobre o caso. As guarnições do município de Rolante, na madrugada deste domingo, foram acionadas para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. E quando chegaram ao local do fato, identificaram quatro indivíduos em órbito. E nesse momento, observaram a necessidade de fazer o acionamento integral da companhia independente de todas as guarnições que estariam em serviço naquele momento. Aliados às guarnições de serviço, que foram deslocadas para o município de Rolante, a sessão de comando também entrou em serviço. E nós começamos a gerenciar esta ocorrência. Organizamos um cerco, junto às guarnições de serviço que estariam já na cidade, como forma de identificar e lograr a localização desses autores do crime que chocou o município. Os últimos homicídios relacionados ao tráfico de drogas foram registrados no município em 2018. Até agora, ninguém foi preso e a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação. Então, vamos lá.